Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma make reboco pra peles maduras Eu sei que é meio que ir na contramão de tudo aquilo que está na moda agora Nós estamos num momento de pele mais leve, de pele mais glow Mas ainda há quem goste de pele rebocão e tudo bem Então se você, essas pessoas que gostam de uma pele mais pesada Fica aí que esse vídeo é pra você Nosso vídeo hoje tá cheio de polêmica, tá? Em primeiro lugar, porque eu vou aplicar esse óleozinho da Nuxe Ele é Face, Body and Hair Ou seja, rosto, corpo e cabelo Eu gosto muito de aplicar essa cor porque ele tem uma cintilância ali no fundo Como vocês podem ver E ele ajuda a deixar a pele mais glow, mais iluminada Eu uso ele nas olheiras Como hoje eu vou fazer uma make toda pesada Então eu vou aplicar no rosto inteiro Sempre com movimentos circulares Puxando para o topo do rosto E eu acho que talvez a maior polêmica desse vídeo tá? Tá aqui ó Nivea Sim Eu sei que tem muita gente que gosta desse creme Nivea Tem muita gente que odeia E é bem complicadinho realmente trabalhar com ele Principalmente se você mora em áreas quentes do Brasil Assim como eu que moro no Rio de Janeiro Porém, na minha pele ele funciona super bem Obviamente que eu coloco bem pouquinho desse produto E somente quando eu vou usar maquiagem mais pesada Maquiagem mais carregada Onde o rosto precisa de mais hidratação Vamos lembrar que uma pele madura é uma pele mais seca É uma pele mais rugosa Então pra mim, na minha pele funciona muito bem Obviamente hoje nós temos uma gama muito grande de produtos E se vocês quiserem a gente pode falar um pouquinho mais sobre outros produtos Mas esse daqui dos mais em conta é o que funciona melhor na minha pele Agora vamos falar da base Eu vou usar essa da KVD Ela é muito antiga, tá acabando Ela é super grossa, ela é super pesada Você vê que com apenas dois pumps eu consigo cobrir todo o rosto E ainda sobra produto na plaquinha Faz uma cobertura uniforme, cobre todo o rosto Eu gosto de aplicar com a esponjinha molhada Tá? Vou mostrar aqui pra vocês a diferença da esponjinha molhada e da seca E por que que eu gosto de usar a esponjinha molhada? Porque com a esponjinha molhada ela vai absorver um pouco mais da base E deixar ela um pouco mais leve Mantendo a cobertura alta sem necessidade de uma segunda camada É mais fácil de espalhar Eu vou pegando aos poucos na plaquinha Eu nunca aplico essa base direto no rosto Porque ela é uma base mate e ela seca muito rápido Então com a esponjinha umedecida, bem molhadinha mesmo Eu molho, deixar ela ficar bem grandona Espremo e aí eu vou aplicando toda a base Espalhando a base com essa esponjinha Como vocês estão vendo, é super normal Acumular base Tanto na pálpebra quanto nas linhas finas abaixo dos olhos Todas as bases, não posso dizer todas porque eu não experimentei todas Mas a maioria das bases acumulam sim nessas regiões Então o que que eu vou fazer? Vou voltar com a esponjinha Vou dar uma esfumada E em seguida eu vou, sei lá, aplicando o pó mais fininho e mais translúcido que eu tiver Nesse caso eu tô usando o BT Powder Eu venho aplicando nos olhos E vou deixar uma camada grossa, uma camada generosa Isso chama-se baking Eu vou deixar ali a pele cozinhando Porque aí vai assentar a base O que vai trazer mais durabilidade pra sua pele E após secar, aí sim eu vou espalhar para todo o restante do rosto Mas só essa quantidade que eu já apliquei ali nos olhos Eu venho com um pincel grande, bem fofinho Espalho tudo E é isso Base pronta Pele rebocão Finalizada Me conta aí o que você achou Você usaria esse tipo de maquiagem? Beijo grande e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau